Oi Matalada, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom! Outro dia eu fiz um vídeo de receber as coisas da China Mas veio um monte de as coisas de cosméticos, fubado do céu Veio pintura, veio creme, veio as coisas de passar no zóio Oi fubado, você tem que dar uma olhada lá pra você saber tudo que vem E hoje eu vim testar duas coisas que veio naquele vídeo também A primeira é esse daqui, ó Que diz que tira toda essa papada da gente Olha a minha situação, gente Tô parecendo um boneco de Olinda Daqui a pouco eu tô dançando assim, ó, pro meio da rua Diz que esse deixa o rosto fininho, queixo pontudo Que se cair pra frente e finca no chão E eu vou testar esse também, fubá Que esse daqui é milagroso Pela descrição do produto e da impressão que foi feito com água benta Que faz uma transformação no seu rosto Dá pra ver na hora, no ato da compra Então quer dizer, nós tem que ver aqui enquanto nós estamos fazendo um vídeo, né? Não adianta prometer pro mês que vem que isso aqui não é auxílio emergencial Então fubá, eu não sei o que é pior Eu testando o produto sem entender chinês Sem saber o que tá escrito aqui Sem entender de maquiagem, sem entender de produto de beleza Ou cês que vêm aqui no meu canal Pra saber, pra ver uma resenha desse produto Ai, fubá do céu Acho que nós tudo não vai lá passar aquela chuva Não é importante nós estar juntos aqui se divertindo, né? Que eu adoro estar junto com cês Eu adoro arrancar pelo menos o sorrisinho dos cês Adoro mais ainda Se cês tiverem inscrito nesse canal Eu que saiba que tem gente de clandestino assistindo Dando risada, se divertindo Sem estar inscrito, é até um despaupério O negócio bê Se inscreva, fubá do céu Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha Porque daí isso quer dizer que cê gostou do vídeo E o YouTube entende que outras pessoas podem gostar também Daí as maria vai com as outras Vem aqui saber o que tá acontecendo Aperte também o sininho Que o YouTube pode tá avisando Sei que tem vídeo novo no canal Mas se não avisar, cê venha Porque se fosse fofoca, cê tava aqui Então cê vende com tudo de jeito E vamos testar os produtos agora, fubá Que eu tô precisando dar uma ribada aqui, ó Bom, vamos começar por esse daqui, fubá Que depois a gente pega o outro lá pra ver como que é Deixa eu abrir aqui É pequenininho, tomara que valha a pena Porque, né Ó, dentro, fubá Ele é desse jeito Ele vem com um tipo de um sagu lá dentro Diz que é esse negócio aqui Que tem o agente, ingrediente Que faz o produto arribar a pele da gente Fazer todas as coisas que promete Se eu chacalhar, nem sei se tem que chacalhar Apesar que a gente tem mania de chacalhar produto, né Então eu vou passando aqui E vou contando pra vocês o que que ele faz Primeiro de tudo, que é o mais importante Ele tem uma ação anti-idade Diz que ruga, vinco Pé de galinha Ó, porba caída Bigode chinês Risco de boca de cigarro que fuma demais o dia inteiro Diz que arranca tudo, fubá Fica assim, ó Diz que hidrata também A pele fica piscando Mesmo que a pele da Xuxa E uma coisa muito importante que eu vi lá também, fubá Sabe quando o seu rosto é tudo furadinho Que você tem assim, meio a cara de areia mijada Diz que arranca aquilo também Então isso aqui é um milagre, né Vamos apertar um pouquinho aqui Lá no comercial eles apertavam aqui Ah lá, saiu Ai mesmo, coisa de um guspo Hum, que delícia, fubá do céu Esse aqui é um cheiro Diz que era um cheiro de pera Mas não tá cheirando pera Mas é um cheiro gostoso Diz que só no passar aqui A gente já percebe a diferença Como que eu vou mostrar pra vocês a diferença agora? Diz que conforme você esfrega aqui, ó Você já percebe E eu não percebi nada Mas vamos passar na pele A pele que é o importante, né A mão a gente tá com a luva Enfim no bolso Dá um tchau Já era Deixa eu passando aqui Sabe essas... Quando a cara da gente tá cheia de manchinha vermelha Fubá Cheia de pintinha vermelha Diz que esse negócio ranca também O poros Diz que desaparece tudo poros da gente Fica uma benção a pele Piquinho de cravinho Diz que vai embora Gente, esse produto é um milagre mesmo Ele só não limpa o seu banheiro Se o seu banheiro estiver juntando musgo Que nem o meu Você que não trata de pegar uma bucha Um sabão e bola pra limpar não Pra ver se... Esse produto diz que é instantâneo Então vai passar e já tá esticando a minha pele Quero começar esse vídeo que nem a palmirinha E terminar a cara da Maísa Nossa, vai, vai produto, né? Acho que a minha pele faz tanto tempo que ele vê um produto de qualidade Um produto bom Que ele chega a comer produto Chega a chupar Que nem jogar água no deserto Desaparece Vocês tão sentindo que já tá dando uma ribada na minha pele? Eu ainda não senti, não Passar bem aqui, ó No bigode chinês Aqui eu tenho um vínculo de preocupação Que a minha vida é só conta Só dívida Só banco ligando atrás de mim Que eu não sei mais o que eu faço Passar aqui no canto da boca também Porque eu vejo a turma passando Então eu vou passar também Então, Fubá É pra deixar aqui um pouquinho Diz que é já que ele dá o... O efeito Daqui a pouco vocês vão achar Que eu peguei tudo o meu corpo Puxei pra trás E amarrei aqui na nuca Bom, vamos deixar aqui ele fazer o efeito Agora, Fubá Vamos pegar esse daqui Enquanto vai fazendo o efeito Vamos colocar no esse Por onde que abre, meu Deus? Parece que já veio furado Alguns chineses já meteu o dente aqui, né? Ah, não Tem a pelinha de abrir aqui, ó Eu falando mar de chines Ai, meu Deus Ó, Fubá Por aqui Esse aqui Ele repara esse couro Que você tem aqui, ó Ele puxa tudo pra baixo da língua Deixa a cara magra Aqui vai ficar o tipo de um V Eu vou virar outra pessoa Eles adoram a Regina, praticamente Ó, deixa eu tirar aqui, ó Nossa, ele é uma geleia Não tem cheiro de nada Quer dizer, ele tem um cheiro diferente É um cheiro de alguma coisa Mas não sei o que que é Ó, deixa eu abrir aqui, ó Ele vem com prástico Ai, meu Deus Vai rasgar Oi, eu achei que era um paninho Alguma coisa É o tipo de uma borracha, Fubá O que eu posso dizer? Sabe quando você faz alguma coisa de maisena E pelota nos cantos da panela? É a mesma coisa que lá Agora, vamos ver como que usa Ele tem que abrir aqui Esse negócio Diz que ele tem colágeno Deixa eu... Abre assim, ó Que é pra dar um efeito melhor na pele, né Que eu não tenho certeza que colágeno faz Não preciso fazer o vídeo falar alguma coisa pra você Tem óleos essenciais Que já vai misturar com os óleos da minha cara E tem um negócio de elevação Que faz as coisas subir tudo Você, mulher, que tem o peito meio pra baixo Da onde devia De repente é bom também Põe no peito e já vai pra cima Além de tudo, ele faz bem pra pele E dá elasticidade Então, deixa eu colocar aqui, ó Você põe a sua leve boquinha aqui nesse buraco Dá até pra ser do Zeearab, ó E daí você põe atrás da oreia Ai, meu Deus, vai ter que esticar e se rasga Ai, não cabe na minha oreia Minha oreia é muito grande Peraí, eu vou puxar com força Ai, vou ter que pegar a oreia por aqui Tá vendo o tamanho da oreia que eu tenho? Meu Deus, dá um pra Só perde pra oreia do Lima Duarte Você viu o tamanho da oreia dele? Quem tem dificuldade de montar quebra-cabeça Já vai rodar aqui, ó Eu já não tô conseguindo Aí, achei Daí a gente pega esses negócios aqui Põe na papada Que é aqui que nós quer arrancar de verdade Será que tá certo? Peraí, é que aqui, fubá É um lado fofo Outro lado é viscoso Eu não sei se é o fofo ou é o viscoso que vai na pele Ai, não, tirei aqui É o lado viscoso que vai na pele Porque o produto tá no visco Ai, já tava fazendo errado, né? Já ia xingar o produto Vamos lá fazer de novo Colocar aqui Nossa, é gelado Colocar na boca, colocar atrás da oreia Hum, gelado? Não vai com um frio desse? Ai, credo Tô parecendo que eu tô colocando couro de sapo na pele É bem gelado, fubá Aqui, ó Aqui é um tipo de um paninho na frente Já tava eu tacando um paninho na pele Ai, que feio Eu tô a cara do Papai Noel Deixa eu arrumar certinho aqui Agora, essa parte vai na papada Ai, minha papada é muito grande, gente do céu Será que o produto vai dar? Coloca aqui também Ai, espera aí Papada grande Oreia grande Língua grande Ai, meu Deus Sabe o que vai parar? Quando eu era pequeno A mãe encoxava muito minha oreia Fazia assim, ó Quando eu fazia bagunça Daí cresceu minha oreia Agora não para as coisas Tem que falar que essa coisa Acho que é feita pra rosto de mulher, né? Vou arrumar aqui Ai, fubá Olha minha oreia Parecendo um gnomo Agora, fubá É pra ficar com esse negócio aqui Durante uma hora Então o que eu vou fazer? Vou deixar ele reagindo aqui Durante uma hora E daqui uma hora Eu volto pra contar pra vocês Se funcionou na minha papada Pra vocês verem se funcionou Como que tá a minha pele Depois daquele produto Pra nós tirar saber, né? Se for bamba e fala Se não prestar Nós já fala mara Aqui no ato da compra também Ai, não pode dar risada Que a minha orelha vai pra baixo Olha lá Espera aí, fubá Que eu já volto então Olha gente Que apareceu aqui Enquanto eu tô esperando A Gil Produto A mãe disse que apareceu Na frente de casa Dá tchau pra isso Tchau Que beira Andando em volta da casa Que achei ela Eu pensei que era um ladrão É a mãe Eu acho que vocês não conheciam a mãe ainda Acabaram de conhecer Prazer Mãe fubazada Fubazada mãe A patrocinadora oficial Desse canal Pronto Já se passou uma hora Gente, eu tava prestando atenção Eu não tô a cara do Lula A cabar Minha orelha meio assim De ponta A hora que eu olhei no espelho Falei Nossa, mas parece mesmo Ai, deixa eu tirar aqui Meu Deus Tá doendo a minha orelha Que você nem imagina Porque a gente quer ficar Com a cara bonita Mas a gente quer ficar Com a cara bonita Mas continuar com a orelha No lugar Quase decepou a minha orelha Ai Parece que deu um Como que eu posso dizer Uma ribada aqui Fubá Não deu Deu uma separada Porque na minha cara Queixo, pescoço É uma coisa só Olha Não tirou 100% Que tá aqui Uma curva de rio ainda Mas olha Fez uma definição Fubá Um risco Um desenho Que eu não tenho esse desenho aqui Gente, se vocês quiserem saber Quanto custou Como que eu posso dizer Saber mais informação O link tá aqui embaixo Vocês podem dar uma olhada Viu Eu também gostei desse produto Aqui ó Parece que a pele ficou Com um aspecto bom Achei que Tirou bastante dos riscos Da minha cara Pé de galinha Não existe ó Eu gostei do efeito Gente Eu acho que eu vou usar mais vezes Na verdade Esse produto aqui Eu acho que ele é Pra usar Antes da maquiagem Sabe aqueles olhinhos Que passam na maquiagem Aquela coiseira Que eles passam Já não sabem o que que é Eu acho que isso daqui É isso Aqui tá escrito ainda ó White radiance Eu acho que é pra deixar A cara mais branca Mais radiante né Eu tô radiante Porque na minha cara Eu posso passar produto de ouro Que não adianta A turma de longe Pensa que é urina Eu não tenho cara De rica não adianta né Posso não tá passando Por fim da xuxa Mas assim Um vizinho da xuxa De repente eu passo Ai fubá Eu gostei Eu achei que deu um aspecto bonito Achei que ficou brilhante Agora eu não sei se é porque Limpou a cara também Que tava encardida né Vai saber Até a mãe quis passar o produto Gente A boneca querendo levar pra cima Já falei calma Deixa eu usar Depois eu deixa eu usar um pouco Olha eu fiz o vídeo A tarde pra vocês gente Agora é a noite Eu acabei de tomar banho Parece que meu pescoço Se engrossou de novo Ai gente do céu Olha lá Virei boneco de olinda De novo Chegou a engrossar até aqui do lado Então eu já não sei dizer Às vezes tem que usar bastante Ou a ver meu pescoço não é bom Que tem que ficar 40 dias 40 a noite amarrado Pra vez e para Vocês sabem que eu não minto Por vocês né Então eu voltei aqui dizer O outro produto é bom De dar uma passada na pele Mas esse aqui De afinar o pescoço aqui Afinou só na hora Imagina Você vai numa festa Com o pescoço fininho Quando dá meia noite Tá lá que nem um tuiuiu Ai fubá do céu Eu espero que vocês tenham gostado Desses produtos Espero que vocês tenham gostado De que gente ficou minha pele Ai agora que eu vi Tô com esse negócio finíssimo Que vocês deram pra mim Olha que eu senti agora A Isadora Regina Espero que vocês tenham se divertido De alguma forma nesse vídeo Aqui embaixo tem playlist Que tá cheio de vídeo pra vocês O link tá aqui embaixo também Dê uma passada E traga mais gente pro canal Fubá É muito importante Que você traga mais gente pra cá Pra ajudar o canal crescer Eu vou ficar super feliz Se vocês terem isso Viu Faça não custa nada Aqui do lado tem dois vídeos Que vocês assistem Assista um dos dois E sorria bastante Fubá Porque eu adoro saber Que vocês tão fazendo Uma curva na boca De tanto sorrir Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau